O Senhor te diz, você não pode acessar a mente de alguém, mas eu posso Você não pode transformar o pensamento de alguém para que você alcance vitória Você não pode interferir nas decisões de alguém, mas o Senhor te diz assim, eu posso Enquanto você ora, eu interfiro, diz o Senhor O Senhor te revela neste dia que ele já visitou alguém em sonho O Senhor te diz assim, eu já visitei e muito em breve alguém vai tomar uma decisão que vai mudar a tua vida A tua vida será transformada a partir da decisão de alguém Porque alguém vai decidir e a tua vitória vai chegar Mas o Senhor te diz assim, sou eu que estou fazendo, sou eu que estou trabalhando Porque você fica pensando que não está valendo a pena você orar Você está pensando que não está adiantando de nada Mas o Senhor te diz assim, durante a tua oração, eu estou lá acessando a mente Durante a tua oração, eu estou lá interferindo nas decisões Eu estou lá interferindo no pensamento Então você tem noção do poder da tua oração? Você tem noção do que está acontecendo no mundo espiritual quando você ora? O Senhor manda te revelar, então já fica aguardando Porque alguém sonhou enquanto você orava Uma decisão foi tomada e muito em breve você ficará sabendo Porque a tua vida será mudada, será transformada após essa decisão Após a decisão de alguém, você estará de posse da tua vitória Deus te abençoe